Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais uma dica minha pra vocês e nesse vídeo a gente vai falar o porquê que o cachorro é nosso espelho porquê que os nossos cães são os nossos espelhos, porquê que eles se espelham na gente O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino idealizador do manual do Cão Ideal e eu vou contar pra vocês o porquê que a Scully ela é o meu espelho Muito se fala que o cachorro tem a cara do dono, né? Em alguns casos eu concordo, tenho a real certeza que isso sim acontece e a gente não sabe explicar o porquê disso Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, primeiramente, não é em relação física, óbvio, né? Tipo, física, nunca o cachorro vai ter a mesma particularidade física que a sua Pode ser algumas coisas, sei lá, talvez o olho azul ou o olho verde ou sei lá, o meu cachorro tem uma coisa que eu tenho sei lá, uma das minhas unhas é igual a do meu cachorro Coisas bestas, tá? Mas não necessariamente é isso que eu tô falando em relação a espelho Tô falando em relação a comportamentos e a fazer coisas Vocês que me conhecem sabem que eu sou um cara que curte bastante praticar esporte, né? E que eu sou muito ativo Então a todo momento, vocês conseguem ver, eu tô sempre me movimentando Às vezes vai pra lá, às vezes vai pra cá dar aquela tossilha Então eu tô sempre fazendo alguma coisa Então se eu fosse um cachorro, eu seria um cachorro completamente ativo E a Scully, ela é esse cachorro completamente ativo E ela tem particularidades em que se espelham muito comigo A Scully não é uma cachorra que tem medo das coisas E isso se espelha muito comigo Eu não tenho medo das coisas, né? Eu não tenho receio das coisas Eu faço as coisas Tipo assim, se você falar pra mim, ó, cara Pula ali que lá embaixo vai ter uma piscina Eu vou confiar 100% em você e eu vou pular Pode ser que depois eu me arrependa Quebre uma perna, etc Mas eu vou fazer Por quê? É o que eu passo É o que eu sou Eu sou assim Eu sou um cara meio destemido E a Scully, ela tem esse espelho meu Se eu falar pra ela Scully, pula ali que você não vai morrer Ela vai e ela pula Por quê? Ela não tem medo Eu ensinei ela a ser uma cachorra destemida Eu ensinei ela Eu socializei ela desde o começo Desde filhotinha Então quando eu falo que o cachorro Ele é espelho do dono É pra vocês entenderem isso Então, muito dos medos Que o seu cachorro possa ter Podem ser medos que são seus Que você passou por seu cachorro Muitos dos problemas Que você tem com o seu cachorro Eles podem estar atrelados A problemas que você tem com você mesmo Muitas das coisas que o seu cachorro Pode fazer relacionadas a estresse Então, tipo assim Comportamentos compulsivos, né? De se automorder De se automutilar De se autolamber Você pode sim Sem dúvidas Ter alguns comportamentos compulsivos Como esse Sei lá Tinha um cliente Que ele tinha Não vou falar o nome dele, óbvio Que ele tinha um comportamento compulsivo De se roer as unhas Ele roia a unha Tipo assim Eu estava falando com ele E o cara está sempre aqui, sabe? Roindo a unha Isso é um comportamento compulsivo O cachorro dele Tinha um comportamento compulsivo também Que era de se automutilar Então, quando ele começou a entender Que ele podia passar coisas ruins Para o cachorro dele Que o cachorro dele se espelhava muito nele Ele começou a, óbvio, trabalhar Fazer um trabalho para parar com isso Começou a dar um maior gasto de energia Para o cachorro E assim os dois pararam De roer as suas próprias unhas, sabe? Entenderam? Então, sempre que eu falar Que o cachorro é espelho do dono Você vai sempre tentar se conectar Mas, peraí Por que será que o meu cachorro está fazendo isso? Será que faz sentido? Será que eu estou fazendo algo Que mostre, que demonstre para ele? Muito do perfil do seu cachorro Ele pode estar bem Ele pode ser bem parecido com o seu perfil Beleza? Se você gostou desse vídeo Faz o seguinte Já dá aquela curtida Se inscreve no canal E não esquece de ligar o sininho Para ele badalar Sempre que tiver um conteúdo novo aqui para vocês Nos comentários Você vai escrever para mim Rafa, nunca tinha pensado nisso O meu cachorro é muito parecido com isso que eu faço O meu cachorro faz isso igual eu faço Quero entender aí Qual que é a relação sua com o seu cachorro E o quanto vocês são espelhos um do outro Se você está afim de um conteúdo Conteúdo top Exclusivo Que só tem aqui no YouTube Só tem para a galera que me segue no YouTube Você vai aqui na descrição desse vídeo Vai lá Clica lá Se inscreve Para receber essa baita aula Que eu vou dar para vocês Beleza? É uma aula exclusiva Não tem no Facebook Não tem no Instagram Não tem em lugar nenhum E se você quer me seguir no Facebook E no Instagram Rafaleixo.dogline Vai lá Me procura E me segue Você vai acompanhar o meu dia a dia Com os meus cães E vai entender Como que os meus cães se espelham em mim Porque você vai me ver E você depois vai ver os meus cachorros Beleza? Bom Eu fico por aqui então E a gente se vê Numa próxima dica Num próximo vídeo E aí